Música Brasil, vivendo os últimos anos de recessão, uma crise também política, agora já é um momento que os indicadores começam a melhorar, o que o senhor enxerga daqui para frente? Bem, nós acreditamos, tanto é que na Cref nós temos um movimento que nós estamos chamando Brasil Tempo de Crescer, que é inclusive um evento que nós vamos fazer aqui em São Paulo, um seminário internacional, porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que o país, que a confiança das pessoas está voltando, o trabalho da equipe econômica realmente é um trabalho muito sólido, muito forte. Podemos ver os índices de inflação, podemos ver as taxas de juros e a retomada do consumo e por que não dizer o endividamento das famílias começa a ceder, ou seja, nós temos diversos indicadores que mostram que nós começamos a retomada do crescimento. É óbvio que um crescimento com os pés no chão, muito mais consciente, diferente do crescimento lá atrás, daquela empolgação. Então agora, quanto mais medida, onde as pessoas estão cientes daquilo que estão fazendo. Então nós enxergamos com certeza que esse crescimento, ele vem devagar, mas ele vai ser constante e de tal maneira que vemos para este ano já um crescimento do PIB na ordem de 0,9 e já enxergamos para 2018 algo como 3%. Então nós vamos ver os índices do PIB na ordem de 0,9 e já enxergamos para 2018 algo como 3.0 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 e já enxergamos para 2018